Salve rapaziada, firmou no pipão? É nóis mano, tamo junto, rapaziada Olha as armaçãozinhas aqui da próxima remessa mano, ó Olha o tanto aí, ó, tem um pouquinho hein Próxima remessa rapaziada não vai ser de brite mano, vai ser de charutinho, beleza? Charutinho top mano, isso aqui é um foguete Bambu no meio, bambu em cima e fibra embaixo, beleza? As medidas desse pipa aqui mano, eu já postei no vídeo já Eu vou tá deixando no cardzinho aqui ó Ó, aqui em cima aqui ó Nesse vídeo aqui em cima no card tá as medidas desse pipa, demorou? Hoje eu vou tá ensinando vocês a fazer um papel pra charutinho, certo mano? Fazer uns papel pra esse charutinho e eu vou gravar uns vídeos Demorou rapaziada? Eu tá ensinando vocês hoje a fazer o estrelão de Davi, certo? Pra quem tá começando aí ó, rapaziada quer aprender aí mano, molecada Esse corte recorte é da hora, demorou? Vou ajeitar a câmera aqui, já volto com vocês aí Então rapaziada, o negócio aqui é o seguinte mano Tá aqui a nossa armação ó, charutinho de 60 Gosto de sempre deixar cortar mais ou menos no formato da armação Deixando uns dois dedos em volta da armação de sobra de folha, beleza? Então já cortei aqui as folhas, quem quiser fazer com a folha quadrada pode fazer mano Tem problema não, mas vai dar mais trabalho na hora de for colar porque é mais folha né As folhas tá mais larga Então aqui eu vou tá usando cinco cores mano Aqui no caso eu tô usando bastante folha porque é pros pipa que eu vou chapar, entendeu? Mas vocês podem usar três folhas, três cores Dá pra usar até duas folhas, duas cores Mas não vai me ficar bacana não Aconselho no mínimo três cores, demorou? Então aqui eu vou tá usando ó Vermelho, azul bebê, azul escuro, laranja fluorescente mano ó Laranja fluorescente e preto Demorou? Essas cinco cores aí mano Aí que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui ó, o hexágono, certo? Esse hexágono aqui mano, de altura ele tem 15 centímetros De largura ele tem 19 centímetros Cada lado desse daqui ó, tem 9 centímetros Demorou rapaziada? Isso aqui você acha no Google mano Só colocar no Google aí, pode colocar lá no desenho Coloca desenho de hexágono Vai aparecer lá, vocês podem imprimir Ou colocar o papel na tela do computador de desenhar, certo? Aqui ó, vocês vão posicionar no centro da folha Vão pegar o lápis e vão riscar Pode riscar em volta Eu gosto de dar só uns risquinhos nos cantinhos, tá ligado? Não risco tudo não Só nos cantos aqui eu dou um risquinho pra saber onde eu vou cortar Demorou? Então é isso mano Vamos começar o corte É o seguinte rapaziada Começar aqui já ó Vamos pegar a régua Vamos posicionar, vamos dar esse corte aqui ó Posicionar nessa posição aqui ó Mas jogando pra cá ó Pra dar o corte, certo? Então já tá riscado ali ó Já vou cortar Certo? Estilete mano Sempre posicionado e inclinado Nunca de bico, certo? Sempre inclinadinho Cortou, beleza? Rapaziada, cortou Vamos pegar aqui a primeira cor de cima ó No caso é o vermelho E joga pra baixo ó Certo? Agora a gente vai colar tudo Vou colar tudo aqui Já volto com vocês aí Voltando aí rapaziada Após tudo colado A gente vai dar mais o outro corte aqui ó Na parte de baixo ó Nessa direção aqui ó Beleza? Eu tô colocando o moldezinho aqui Pra vocês saber onde vai cortar Já aqui pela câmera que acho que não dá pra ver o risco Certo? Então ó Cortar na parte de baixo Já cortei aqui Pra adiantar Cortar o mesmo esquema Vamos pegar aqui ó Primeira de cima No caso aí Se você estiver usando uma folha de cada cor É uma folha só No caso eu tô usando aqui duas folhas de cada cor Então pega as duas folhas aqui ó Da mesma cor E joga pra baixo Beleza? Sempre as primeiras de cima pra baixo E joga o restante por cima Colar tudo Colar tudo aqui Já volto aí Voltando aí rapaziada Após tudo colado O próximo corte é aqui ó Nessa direção aqui ó Daqui pra cá Certo? Já cortei aqui pra adiantar ó Ó Pega a primeira cor de cima Joga pra baixo ó Beleza? Jogou pra baixo O resto vem pra cima E bora colar tudo aí novamente Aí ó Após tudo colado Fica assim Beleza? Próximo corte é aqui agora ó Daqui pra lá ó Certo? Já cortei aqui ó Beleza? A gente faz aqui Pega a primeira cor de cima Que no caso é a vermelha ó E joga pra baixo ó Joga pra lá Aí vem com o restante por cima Certo? Colar tudo aqui Já volto aí Voltando aí rapaziada Posso tudo colado Ficar dessa maneira ó Aí o próximo corte agora ó É aqui em cima mano ó Daqui pra cá ó Certo? Nessa posição Já cortei aqui ó Pega a primeira de cima aqui ó No caso é o vermelho Joga pra baixo ó Certo? Lembrando Eu tô jogando duas pra baixo Porque são duas das mesmas cores Beleza? Sempre a primeira cor de cima Joga pra baixo Fechou? Colar tudo Colar tudo aqui Já volto com o último corte aí com vocês É nóis Voltando aí rapaziada Posso tudo colado Ficar dessa maneira Beleza? Aí agora ó Colocar o moldezinho aqui Pra vocês visualizar Onde a gente vai cortar ó Cortar a parte de cima aqui ó Daqui pra lá ó Já cortei aqui Certo? Pega aqui ó Pega aqui a primeira de cima ó Primeira cor de cima Joga pra baixo Aqui ó Jogando duas Falando de novo ó Jogando duas Que eu tô usando Duas de cada cor Certo? Ó Joga pra baixo E o restante Pra cima Beleza? E aí ó Vai ficar certinho aí ó Estrelão mano Beleza? Esse corte recorte aqui Eu já postei no canal Mas só que o moldezinho Era menor Então naquele corte recorte Rapaziada Fica tipo um asterisco Com a estrela de Davi Pequena no meio Esse daqui não Esse aqui ó Esse papel aqui A estrela de Davi Vai se destacar No papel todo mano Só estrela ó Certinho ó Na armação charutinha ainda Ó como fica ó Tá vendo ó Certinho mano Estrelão inteiro Pra quem gosta de Colocar o pipa no alto E ver mesmo O desenho certinho Esse papel é ideal Fica top mano Fechou? Vou colar tudo aqui Já volto mostrando Esse papel pra vocês aí Salve rapaziada Terminei esse papel mano Aí ó Show de bola É o simples Que dá show mano Aí ó Só chapar Nos charutinhos Eu não vou tá chapando Nas armação não Beleza rapaziada? Que é muita armação Tem muito papel Pra me fazer ainda Aí quando eu chapo Os papel nas armações Eu chapo de uma vez só Entendeu mano? Ó vou mostrar uns papéis Pra vocês ó Isso aqui é igual ó Dois de cada Beleza? Igual Certo? Ó Ó esse mano Todos top mano Show demais Vermelho Ó Show Azul bebê ó Top pra caramba Tô vendo por aqui As cores certo? Ó Azul escuro Show mano E é isso aí Lembrou rapaziada? É nóis Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje mano Papel top pra caramba aí ó Simples de fazer Pra quem tá começando aí A fazer corte e recorte Quer um papel da hora também Pra colocar o pipão no alto E destacar o desenho Tá aí ó Show demais Fica top mano Dembrou rapaziada? Então é isso mano Deixa muito like aí Pra fortalecer o canal Quem não é inscrito Clica no botão vermelho aí embaixo Inscreva-se Compartilhe com os camaradas Pipeiro nas redes sociais E é nóis mano Tamo junto Fui É lá e o Lucas louco Mudando o time do seu dia É Lucas louco Quem diria